Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 e hoje é o vídeo 1 da série dos 4 vídeos, dos 4 passos para você aumentar em 30% o resultado da sua equipe e com isso 30% de crescimento na sua carreira. Nesse vídeo 1 eu quero compartilhar com você sobre a diferença entre metas e objetivos. Você conhece algumas pessoas que tem dúvidas em relação a isso? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender essa diferença e como isso pode potencializar a sua carreira em 30% e o resultado da sua equipe em 30%. Então vamos lá, meta, qual é a diferença então entre metas e objetivos? Objetivos é a descrição do resultado que você deseja alcançar no período previsto que você estabeleceu. Ficou claro? Então objetivo é a descrição, é quando você escreve o resultado que você deseja alcançar no período que você estabeleceu. Metas são marcos que você estipula ao longo desse trajeto, ao longo desse caminho, que você vai identificar para que você tenha certeza que você está na direção certa. Metas são objetivos, não são objetivos, metas são marcos de curto prazo. Você estabelece, por exemplo, um objetivo que você estabelece para alcançar dentro de dois anos, um ano. Você busca uma promoção em dois anos, vamos falar de dois anos? Quero ser promovido em dois anos. Ok, qual é o primeiro marco que você vai romper, sei lá, ao final de 90 dias que você vai identificar, opa, estou no caminho certo. E ao final de 120 dias, qual é o marco que você vai romper? E no primeiro semestre desse período que você estabeleceu de dois anos, no primeiro semestre, qual é o marco? Então, metas são os marcos que você identifica de que você está realmente no caminho. Eu estou compartilhando esse vídeo com você pelo seguinte motivo. Eu estava recentemente dando um treinamento numa empresa e a pessoa chegou para mim e falou assim, ah, eu tenho um objetivo de comprar um carro. Pô, que legal. E dentro desse objetivo, quais são as metas que você estabeleceu? Ah, como assim? É, as metas que você estabeleceu. Primeira meta é você vai comprar esse carro à vista ou financiado? Você vai entender algumas coisas. Ah, não, eu quero comprar ele financiado. Ok. Você vai dar uma entrada? Não, eu vou dar uma entrada. Então, o primeiro marco é juntar o dinheiro da entrada. Ah, ok, eu já tenho. Qual é o segundo marco, então? É a aquisição do carro. E qual é o terceiro marco? É a conclusão do pagamento. Então, ficou claro para ela, o objetivo estava claro, mas ela não tinha metas de curto prazo para que ela pudesse alcançar e entender que estava no caminho certo. Eu dei um exemplo pessoal, mas eu fico pensando, imagina o seguinte, um líder que ele estabelece um objetivo de aumentar as vendas da sua equipe comercial em 50%, num período de um ano, dois anos. Vamos falar em dois anos? Aumentar em 50% as vendas em dois anos. E ele simplesmente lança o objetivo. Então, dentro de dois anos nós temos que aumentar em 50% as vendas, ok, lá, lá. Mas qual é o primeiro marco que ele precisa romper? Estabelecer quais são as metas de curto prazo. Quanto que ele vai crescer mês a mês? Qual é o crescimento que ele vai ter? E aí as pessoas vão enxergar os pequenos marcos, as pequenas metas, as metas, pequenas metas não, as metas de curto prazo. Se você gostou desse conteúdo, é o primeiro vídeo, curta. Se você gostou muito, curta e compartilha. E se você quiser saber mais sobre objetivos e metas, deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.